O Divino Rufino chegando agora no Balanço Geral. Lembra do caso daquela advogada morta lá em Rio Verde, ele que chegava numa caminhonete e foi morto ali? A polícia tinha prendido algumas pessoas que tinham participado da execução do crime. Pois é, agora a polícia conseguiu prender o mandante desse crime. Divino, conta pra gente. Isso mesmo, Loares. Sete pessoas já estavam presas, apontadas pela investigação como as executoras. E agora a polícia prendeu o sujeito apontado pelas investigações como autor intelectual desse homicídio. Vamos relembrar esse caso, foi no dia 3 de outubro, numa das avenidas mais movimentadas de Rio Verde. O Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, foi executado com vários tiros. Vamos conversar com o delegado responsável pelo caso, o Adelson Candeu, que vai trazer mais detalhes pra gente. Delegado, boa tarde. Essa prisão do sujeito apontado como autor intelectual desse homicídio, onde que ela aconteceu? Como que foi possível colocar as mãos nesse indivíduo? Essa prisão aconteceu em Água Boa, no estado do Mato Grosso, onde esse indivíduo mora. A investigação apontou desde o início que ele poderia ter envolvimento, já que além de ser parte contrária nesse processo de missão na posse de uma propriedade rural, e que ele ocupava irregularmente desde 2006, ele já havia dirigido ameaças ao doutor Cássio Bruno, que foi vítima desse homicídio. Então, tudo levava a crer que esse indivíduo realmente era o autor do crime, o que acabou sendo comprovado durante as investigações. Só pra deixar claro pros nossos telespectadores, delegado, o Cássio Bruno Barroso, que foi o advogado que foi morto, ele era proprietário de uma terra, um outro advogado também era proprietário de um outro pedaço da terra, e o autor intelectual desse homicídio, ele tinha ocupado, tinha invadido essa terra pra criar gado. Quando os advogados compraram essa terra, eles já sabiam que tinha ali uma invasão, mas eles tinham a intenção de, na justiça, conseguir reaver essas terras, é isso? Exatamente. Esses dois advogados, eles compraram o título de crédito cuja propriedade era a garantia real da dívida. Então, a partir do momento em que eles compram isso, eles adquirem a propriedade. Eles fazem um contrato com a antiga propriedade, com a antiga proprietária, e adquirem essa fazenda pra eles, os dois. Eles assinam como sócios nesse contrato, e na ação de missão na posse, um figura como parte, o outro figura como advogado. Mas os dois investiram. A causa não era de outra pessoa, a causa era deles. Ele advogava pro sócio dele na propriedade dessa fazenda. E é óbvio que eles já sabiam que essa terra estava invadida. A pessoa de quem eles compraram, que é a antiga propriedade, já tinha dado a ciência pra eles disso. Eles vão até a fazenda, percebem que a fazenda está invadida. Por isso, ajuizam a ação de missão na posse, pra retirada do invasor de lá, pra que eles pudessem entrar na posse da fazenda. E aí nisso, o Cássio Bruno Barroso começou a receber ameaças de morte. O outro advogado ficou bastante ali preocupado com a situação, e passou a andar, inclusive, de carro blindado. É, o Cássio sente essas ameaças, ele não registra ocorrência na delegacia, porque ele não acredita na possibilidade de algo acontecer com ele em Rio Verde. Quando ele vai, quando ele ia ao Mato Grosso, pra audiências, pra alguma outra finalidade, ele disse que temia muito, sempre acompanhado. Já foi até perseguido uma vez lá, com disparos de arma de fogo em um veículo. O fato que ele comentou com uma testemunha, mas também não quis registrar a ocorrência, mas em Rio Verde ele se sentia muito seguro. Já o Diogo, ele já estava tomando alguns cuidados em relação à segurança pessoal dele, inclusive a de andar com o carro blindado. Felizmente, ele não foi a vítima. Para a polícia, então, esse sujeito que... Essa execução, o fez porque não queria perder, então, aquela terra. Uma terra que vale muitos milhões, delegado? Não, especialmente agora. Porque com a passagem da linha ferra sobre a propriedade, e também a instalação do Porto Seco no interior dessa fazenda, a propriedade, cuja hectare ali, que se falava em 20 mil, passou até pra um milhão. Então, ela teve uma supervalorização, especialmente em alguns pontos da propriedade, a quase dois milhões de reais depositado pela Valec em processo próprio no TRF1, em virtude de desapropriação de uma pequena área dessa fazenda pra instalação do Porto Seco e passagem da linha ferra. Isso é dinheiro em espécie que tá lá pro proprietário retirar ou discutir na justiça um valor maior, porque esses dois milhões provavelmente vão se tornar cinco, seis, sete ou dez. Isso é muito comum que aconteça, mas dois milhões é garantido. Lembrando que esse depósito de dois milhões, ele acaba de ser feito seis dias antes do crime e possivelmente foi a gota d'água pra eclosão desse crime tão grave. Esse suspeito de ser o autor intelectual desse homicídio, ele diz algo ali no momento da prisão? Não, ele nega somente. Ele tem uma certa resistência, ele não quer desligar o veículo, ele não quer sair do veículo, ele apresenta uma certa dificuldade pra ser preso. Mas no interrogatório ele permanece em silêncio, ele não fala nada, ele apenas nega qualquer tipo de envolvimento com o crime. Ele já tinha passagens criminais? Existem algumas ocorrências feitas contra ele, porque ele é um conhecido poceiro da região do Mato Grosso, ele já invadiu outras fazendas. Então já existem outros processos em fase de inquérito contra esse indivíduo por conta de invasões anteriores. Mas efetivamente é a primeira vez que ele vai preso. A polícia já considera o caso concluído, encerrado? Seriam então um total de oito pessoas participando desse crime, o autor intelectual e sete pessoas na execução. Como é que foi essa execução no dia 3 de outubro, delega? É, a princípio a polícia já considera encerrado quem são os investigados, quem são os responsáveis pelo crime, são os oito. A polícia sabe que não terá mais ninguém a ser preso. Mas ainda faltam desdobramentos, quebras de sigilos que tem que ser apurada e até os telefones que tem que ser extraído ainda as informações que estão neles até pra verificar o que tem de prova contra os acusados. Quanto à execução, a execução acontece em uma das principais avenidas da cidade, num horário de movimento, às 13h30 da tarde, dois indivíduos param em um carro, onde eles veem o escritório da vítima, eles param o carro na frente do escritório da vítima e esperam a vítima sair. A vítima sai, vira as costas pra rua pra apanhar alguma coisa no interior do veículo. O passageiro desse veículo Uno desce com uma arma na mão, efetua cinco disparos, entra de novo no carro e eles fogem. A vítima, atingida por cinco disparos, inclusive dois deles atingiram a medula e esse indivíduo perde, a vítima perde o movimento das pernas imediatamente e por isso ele chama, pede socorro da secretária e diz ter sido atingido por um choque. Ele sequer percebe que foram disparos de arma de fogo. Ele pede socorro pra secretária e diz, me ajuda, eu tomei um choque. Provavelmente por conta dos disparos que atingiram a medula. E segundos depois ele morre. E segundos depois ele morre ali mesmo no local. Não tem tempo de socorro, não tem tempo de encaminhamento pra médico, enfim. Os acusados fogem e os primeiros quatro são presos cerca de 24 horas depois do crime na cidade de Nova Chavantina, na Mato Grosso. Delegado Adelson Candeu, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Olá, Arias. Obrigado, obrigado Divino. Ou seja, é o crime de pistolagem, né? O crime de pistolagem que continua em alta em Goiás. É muito. Seja o badecozinho que lá na ponta vai lá matar a manda do traficante, até esses grandes que envolvem grandes quantias em dinheiro e os famosos pistoleiros profissionais como tem muito aqui no estado de Goiás. Obrigado Divino.